Paz do Senhor Igreja Vamos fazer uma oração Senhor Jesus, muito obrigado porque novamente estamos na tua casa Temos muito a te agradecer e pouco a pedir O Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos protegido E nos trouxe aqui nesta noite Senhor, permita-nos te adorar, te adorar em espírito e em verdade Que possamos nos render a ti, Senhor Que possamos nos quebrantar diante de ti Que possamos mover o teu coração nesta noite Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, da tua igreja Enche-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo Consola os corações, meu Deus Traz uma palavra especial para nós, meu Deus Somos carentes da tua graça, da tua misericórdia Pai, nos dá experiências novas nesta noite Nos dá o teu consolo, a tua paz, eu te peço Em teu santo nome, amém Abra a tua Bíblia no Salmo 148, por favor Glória a Deus Lovai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas Louvai-o todos os seus anjos Louvai-o todos os seus exércitos Louvai-o o sol e a lua Louvai-o todas as estrelas luzentes Louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus Louvem o nome do Senhor Pois mandou e logo foram criados E os confirmou eternamente e para sempre E lhes deu um decreto que não ultrapassarão Louvai ao Senhor desde a terra Vós, baleias e todos os abismos Fogo e saraiva, neve e vapores E vento tempestuoso que executa a sua palavra Montes e todos os volteiros Árvores frutíferas e todos os cedros As feras e todos os gados Répteis e aves voadoras Reis da terra e todos os povos Príncipes e todos os juízes da terra Moços e moças Velhos e crianças Louvem o nome do Senhor Pois só o seu nome é exaltado A sua glória está sobre a terra e o céu Ele também exalta o poder do seu povo O louvor de todos os seus santos Dos filhos de Israel Um povo que lhe é chegado Louvai ao Senhor Que Deus abençoe Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus, o céu é o Teu sangue Tua luz Mostra Tua graça Quando o amor do Pai Repara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Seguente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Tu há o sangue Leva-me além De todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus, o céu é o Teu sangue Tua cruz Mostra Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou o Livre Eu sou o Livre Eu sou o Livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Eu sou o Livre Eu sou o Livre Eu sou o Livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Eu sou o Livre Eu sou o Livre Eu sou o Livre Eu sou o Livre Amém. Amém. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu Ainda mais alguém humilde como eu, oh grande rei Já que tu és bem-vindo em meu viver Faça sua esta casa, oh meu rei E a faça santa, 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 santa e santo eu serei Grande hoje santo, santo, santo Ó Deus altíssimo, a vida em mim Eu fui uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou Quando permiti que Ele entrasse em meu viver Fiz mudanças que jamais imaginei realizar Minha casa e minha vida eu dei pra Deus E a faça santa, 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 santa e santo eu serei Grande hoje serei Grande hoje santo, santo, santo Ó Deus altíssimo, a vida em mim Ó Deus altíssimo, a vida em mim Ó Deus altíssimo, a vida em mim Aplauda glorificando a Deus 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 Recebam de Deus a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer exatamente o que Ele tem para fazer. Vou lhe falar de um alguém. Que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar. Um mundo melhor. Que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus. Que mudará a sua vida. Na cruz morreu. Doou o seu sangue. Só pra curar. Suas feridas. E este homem está aqui. Só pra te amar. E pra dizer. Eu vou lhe falar. Vou lhe falar De um alguém Pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar O mundo melhor E mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida A cruz correu Dou o seu sangue Só pra curar Suas feridas Se este homem Que está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Pra que Chorar Chorar Sofrer Se há um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidade 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 Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra quem sofrer, sofrer Se é um Deus que tudo pague por você Pra quem sofrer, sofrer Se Jesus Cristo entrar no teu coração Pra quem sofrer, sofrer Deixe Jesus Cristo entrar No teu coração Nooo No teu coração No teu coração Calma o meu coração Calma o meu coração Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração E 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 acalma E acalma o meu coração E acalma E acalma E acalma o meu coração E acalma o meu coração E acalma a tempestade E paciência Acabou! 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 Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adoro É verdade, igreja Quer dizer que você vai vencer hoje Acabou! 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 Glória a Deus! Aplauda! Aplauda ao Senhor! Aleluia Santo, Santo, Senhor! Deus maravilhoso! Feche os teus olhos Curve a tua cabeça Você chegou diante do rei Se hoje Hoje Século 21 Você chegar diante da rainha da Inglaterra Você vai ter que curvar a cabeça Aí eu mando curvar a cabeça A pessoa não curva a cabeça Não é brincadeira o que eu estou fazendo É verdade Você está diante do rei e dos reis E do Senhor dos senhores Se assim você o crê Então Vai chegar diante dele Curva a cabeça Em sinal Não de medo Mas de respeito E hoje você vai pedir Vai clamar O favor Do rei Do rei e dos reis Do Senhor dos senhores Do único E verdadeiro Deus E a vida eterna Aquele que pode Mudar tua vida Mudar tua história Te dá Aquilo que você precisa Ele conhece o que você pensou Já tarde o que você fez O que você passou O que você tem passado Mas o Espírito Santo dele É onipresente Mas eu digo de forma romântica É como se ele estivesse passeando aqui Nós nos movemos dentro dele Mas Num paralelo É como se ele estivesse passeando Como aquele dia Que ele passou pelo cego Guspiu no chão Fez lodo Pôs no olho Vai se lavar no tanque de Siloé O cego nem tinha pedido nada Mas o cego foi E voltou o vento Ou quando ele Entrou naquele tanque De Betés dali E tinha um paralítico Com centenas de pessoas Com problemas E ele disse ao paralítico O que você está querendo? Eu estou esperando As águas se moverem Mas não tem ninguém por mim Pois é Pega tua cama aí Levanta Pega tua cama E vai embora A cama era A prova De que ele era paralítico A prova De que aquela Era a história dele Fique deitado aí Que você é paralítico Aí Jesus falou Não, levanta Pega esse negócio aí Leva embora Deus vai mudar Aquilo que está decretado Como perda Maldição Tristeza Depressão Deus vai falar assim Ó Levanta Pega isso tudo aí Leva embora Chega Nunca mais Você vai ter Esse referencial De derrota Agora você vai andar com as suas pernas Porque antes você tinha que se mover com a ajuda dos outros Agora você vai se mover com as suas pernas Agora você vai sair daqui mais que vencedora, mais que vencedora Agora você sai daqui com a resposta, com o livramento, com a paz, com a alegria Você quer Você quer? Você quer? Você quer? Lucas intercede por eles pra mim por favor Vem cá orar Ora a Deus em favor deles Eles estão precisando de algo Intercede Senhor Jesus Te louvamos Por esse momento Eu quero do Senhor Deus apresentar todas essas vidas Todas essas almas que necessitam de Ti Assim como eu Senhor Senhor eu quero interceder pela vida desse Teu povo Porque eu acredito Senhor Deus que há Que o Senhor faz os milagres E a libertação gradualmente Assim também instantaneamente E eu intercedo a Ti a Deus que seja instantâneo nessa noite Que as pessoas saiam daqui Já transformadas Já com o milagre nas mãos Já com a resposta Já com a cura E que elas possam Senhor Deus Também sentir A Tua mão agindo na vida delas agora Em favor delas O Teu Espírito Santo Está aqui em nosso meio Nós sabemos Já estava Mesmo antes de nós chegarmos aqui Pela Tua onipresença A Tua presença Deus eu apresento este povo Eu sou Teu servo E o Senhor Já me revestiu de autoridade Para orar E eu agora Deus Determino a cura A libertação Eu determino Deus Que todos aqui receberão O milagre Que está agora Deus No coração deles E na mente deles Eu determino Deus Que aconteça Agora Jesus Agora Senhor Que seja instantâneo Jesus Porque está na Tua Palavra Muitos e muitos milagres Que o Senhor fez E foram instantâneos Senhor Senhor O Senhor aceita a minha oração Aceita o meu pedido E o meu clamor E o Teu povo Senhor Está clamando agora Junto Eu sei que isso agrada o Senhor O Senhor atendeu o clamor Do povo do Egito E eu sei que o Senhor Já atendeu o nosso clamor Eu entrego Deus Essas vidas Nas Tuas mãos Senhor Amém Amém Creia Levantem suas mãos Vão recebendo Diga eu recebo A minha benção Em nome de Jesus Creia somente Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração Explode na dor É hora de ter O Salvador O Salvador Ele é Jesus Que por você Correu na cruz Tua vergonha E Teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Carregue a tua cruz Juntinho dEle E a força dEle Te torna capaz Secreto O amor Que o mundo não te dê Jesus te dá Tchau 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 Quando uma vida se marca difícil Quando você não se sente alguém Quando desprezo em paz é igual Quando nas marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa virar E o coração desprezo em amor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é o Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho a Deus E a força dEle Te torna capaz Do amor que o mundo não te deu Jesus te deu Jesus te dá O amor Jesus te dá O amor Jesus te dá O amor O amor Jesus te dá Glória a Deus Glória a Deus Que Deus transborde o cálice Transborde o cálice O Espírito Santo Vai transbordar Você crê que é Vai glorificando a Deus Vocês já estão Diferentes do que entraram O sangue de Jesus já purificou O Espírito Santo já tem tocado Você tem louvado Tem recebido palavras de benção E resposta Você pode agradecer a Deus Você pode agradecer a Deus Obrigado Jesus Vamos ofertar ao Senhor Você tem o envelope aí Tem a maquininha com a Mari lá atrás Quem quiser na maquininha Ou então coloque no envelope Tua lealdade, fidelidade e obediência E que Deus cumpra Como Ele é E cumpre sempre As promessas Sobre este assunto na tua vida Que vocês Façam pacto com Deus E a fidelidade de Deus Vai te alcançar em nome de Jesus Senhor Tira toda a maldição do dinheiro Que vier nas nossas mãos Abençoa para que se Tenha uma vida boa O pão da benção na nossa mesa Livra de homens maus Ladrões, salteadores Delegacias Hospitais Hospitais Judiciário No sentido de Termos alguma coisa Nos Fazendo Ficar apreensivos Dar o livramento O escape Para que não entremos mais Em laço nenhum Deus Se tiver algo Que o teu povo está enlaçado Hoje Começa O livramento Em nome de Jesus Prospera a todos Mesmo Nesses dias Nós confiamos em ti De nada teremos falta Toda igreja diga Eu recebo A minha benção A minha benção Em nome de Jesus A minha benção 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 Oh, se pode até dormir e descansar E o passe a tentar Se não for pode o seu mar E isso está no seu mar Vem o vento, vem o mar Vem o vento, vem o mar Cristal da boca e faz tudo calar Cristal da boca e faz tudo calar Todo azul do seu mar O mundo vai recolher Oh, se pode até dormir e descansar E o passe a tentar Se não for pode o seu mar E isso está no seu mar Vem o vento, vem o mar Vem o vento, vem o mar Cristal da boca e faz tudo calar 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 Não, 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 não. Quem leu 2 Coríntios? Eram 29 capítulos ao todo, 16 e 13, né? 16 capítulos, 1 Coríntios. Assim, se Deus quiser, até o final do ano, vocês vão ter lido todo o Novo Testamento e estudado pelo menos a parte da construção dele e visto alguns versículos principais e crescido mais um pouquinho na fé, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, lembrando a vocês que, a partir de quinta-feira que vem é campanha. Campanha de escatologia dos finais dos tempos, estudo do final dos tempos pela Bíblia. Muitas coisas estão acontecendo no ano de 2015 e muitas coisas estão para acontecer ainda no ano de 2015, mas já estão prognosticadas. Estão prognosticadas. E eu, então, preciso alertar e ensinar antes que elas venham. E, então, está muito próximo. O Espírito Santo tem testificado nos corações, as coisas têm acontecido. E eu digo para vocês que vocês se preparem que num curto espaço de tempo, talvez três anos o máximo, as coisas vão começar a desenrolar para os sete anos finais, para a volta de Jesus e tudo mais. Pastor, o senhor tem certeza? Eu vou ensinando e pregando. Ninguém pode afirmar a data, mas os sinais foram dados para a igreja. E é para a igreja estudar. E para se preparar. Eu digo para vocês que serão quatro quintas-feiras de palavra profética para a igreja nesses últimos dias. Você quer? serão campanha de mudança de muita coisa no nosso relacionamento com Deus. Então, a partir de quinta que vem, começaremos o primeiro culto da campanha. Não falte. Domingo tem Santa Ceia. Domingo tem Santa Ceia. Venha participar da Santa Ceia. Pedir perdão do que tem que ser pedido. Se consertar. Adorar o Senhor e participar da Santa Ceia do Senhor com o coração limpo e com a vida limpa diante de Deus. Amém? também, no mês de agosto, eu vou ter que fazer outro batismo que tem mais almas para batizar. Farei também na primeira sexta-feira de agosto. na primeira sexta-feira de agosto. É a próxima, né? A próxima eu vou fazer uma vigília em Alphaville. Alphaville, daqui a Alphaville são cinquenta minutos. sem lombada, sem farol, sem nada. Você pega castelinho, pegou a castelo, são vinte e cinco minutos de castelo. Você já está em Alphaville. Na primeira sexta-feira de agosto, eu vou fazer uma vigília das onze da noite a uma da manhã. Entre onze e meia-noite, entre onze e quinze para meia-noite, nós vamos louvar um pouquinho, vou trazer uma palavra de reflexão. Começamos a orar dez para meia-noite, cruzamos o novo dia, vamos até uma da manhã e depois vai ter um bolinho, um leitinho, tudo para nós. Quem quiser, está convidado. Amém? Diga obrigado, Jesus. Bom, nós vamos estudar a primeira e a segunda coríntios. Paulo escreveu, Paulo fundou essa igreja. Três anos depois, ele escreve a carta para ela. Ele vai escrever essa primeira carta lá de Éfeso. Só estou falando para vocês. Mas ele vai ter que escrever uma segunda logo, quase um ano depois. Ele tem que escrever a segunda. Lembre-se, Coríntio era uma cidade grega, a maior cidade grega. Se torna a maior cidade do império romano. Os gregos, eles eram, se postulavam como sábios da terra. e para o grego, tem que ter sabedoria para pregar. E, como eles trouxeram a filosofia, eles, então, não criam em ressurreição. Falar em ressurreição para eles era conto de carochim. E, então, Paulo vai introduzir nessa igreja a palavra, mas ele era um intelectual. Ele funda a igreja, depois ele tem que sair dali e deixar Apolo. E vocês sabem que Apolo era outro homem muito culto. Então, já que é para grego, tem que ser culto. Lembro, porque, uma vez eu fui na fazenda do meu tio, lá em São Félix do Araguaia, já contei um milhão de vezes, vou contar um milhão e uma. E chegou lá, eles não sabem o que é pão, eles comem mandioca lá, não sabe? O cara, o Tiburço, que andava de jumento lá, não sabe nem, às vezes, quando eu tinha 17 anos, imagina, eu tenho 59, quando eu tinha 17 anos, eu fui com o avião do meu tio para a Alta Floresta. A Alta Floresta, que é uma cidade hoje que tem cinco estrelas, hotel cinco estrelas, é uma cidade com prefeitura e tudo mais, na época era mato. Nós pousamos numa pista de 300 metros, imagina, com o avião do meu tio, tinha uma, na asa, tinha lá algo que você podia pousar curto, chama-se stall, não importa para vocês, a gente pousou em 300 metros e o sujeito, tudo picado de mosquito, derrubando mata e ele viu minha bota e ele queria aquela bota. E muitos índios daquela região, quando o avião chegava, eles pensavam que era uma divindade. O avião era uma divindade, você chegava como alguém divino, não é? Lá, hoje é uma cidade grande, alto floresta, mas meu tio foi um dos fundadores de lá. e é muito interessante que eu fui na fazenda dele, lá em São Félix da Araguaia, lá no fundão, a ponte, eram duas árvores aqui, duas árvores aqui, você tinha que pôr a roda direitinho, senão você cair no precipício. E, aí, fui pregar lá, fui pregar o quê? Não dá para pregar a genealogia, lá tive que pregar que Jesus é a mandioca viva que desceu do céu. Entenderam? Eles não comem pão, eles não sabem o que é isso, comem mandioca. Então, Paulo chega numa cidade portuária, onde o comércio do mundo passava por lá. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, eu abro uma igreja aqui, todos que passarem por aqui podem propagar o evangelho pelo mundo, já que virão pessoas de todas as nacionalidades, passam por aqui por causa do comércio. Só que era uma igreja grega, uma igreja que se metia a ser filosófica, Paulo, então, vai se colocar como um, uma pessoa culta. O que vai acontecer? Paulo vai ter que deixar aquele lugar, Apolo, que era outro homem culto, vai causar um tipo de divisão como existe hoje. Qual o teu ministério? Ah, o meu ministério é a Assembleia de Deus. Ah, o meu ministério é Batista. Ah, Batista é tradicional. Ele não crê nessas manifestações de falar em línguas estranhas e tudo mais. Aí, o Assembleia de Deus é pentecostal. Ela crê nas manifestações dos dons hoje e tal, a não ser Batista renovada, mas estou falando da teologia Batista tradicional, uma igreja maravilhosa, mas a tradicional, ela não crê na manifestação dos dons nos dias de hoje. Só para a época de Jesus. Não tem nada a ver com ser salvo. É uma questão filosófica teológica do ministério, mas é uma igreja boa. A Assembleia já crê, aí você pega a quadrangular e você vai vendo as diferenças. Aí você pega a metodista, aí é outra linha, você pega a presbiteriana, é outra linha. Então, começou a haver uma divisão entre os que eram de Paulo, os que eram de Apolo e tinha também, tinha os que eram de Pedro. e Pedro não tinha nada de filosófico, Pedro conviveu com Jesus, nem Apolo nem Paulo conviveram, Pedro era mais na prática e tinha lá os que gostavam da doutrina de Pedro e tinha os que gostavam de Apolo e tinha os que gostavam de Paulo e houve uma divisão. Fora isso, essas cidades tinham várias heresias, eles tinham um templo a Afrodite, por exemplo, que tinham milhares de prostitutas e se você tivesse relacionamento com essas prostitutas, você estava tendo relacionamento com divindade. Então, para Paulo ir quebrando tudo isso, você vai ver que ele vai impor ou ele vai elucidar muitas coisas que a igreja, embora tinha se convertido a Jesus Cristo, a igreja fazia. Dissensão, diferenças teológicas que dividiam o povo, continuavam a se prostituir como uma coisa comum, várias práticas que eles faziam antes de conhecer Jesus, eles continuaram fazendo e Paulo vai saber, ele funda a igreja, depois vão falar para ele, tem até as pessoas que falam para ele, olha, está acontecendo isso. E mesmo porque quando ele escreve a primeira carta, que foi bem aceita até, muitos vão vão ler a carta como algo ofensivo. Então, Paulo vai escrever a segunda, quase um ano depois ele escreve a segunda e diz, eu não quero entristecer ninguém, e se eu entristecer alguém, eu quero ver se eu entristeci mudado, contrito, aí eu atingi o objetivo, entenderam ou não? Então, ele vai falar na segunda carta, então, você vai ver que ele vai passar por várias coisas, eu separei algumas para a gente crescer na graça e no conhecimento aqui, coisas importantíssimas estão no primeiro e segundo coríndio, que você ouve pregar, que você sabe e que você hoje vai se deleitar em nome de Jesus Cristo, amém? Então, fundamental, porque era uma igreja, diz assim, o judeu pede sinal, o grego pede sabedoria, se você fosse pregar para judeu, ele só aceitava se ele visse um sinal sobrenatural, e se você fosse pregar para um grego, ele tinha que ver a sabedoria em você, entenderam ou não? tinha que ter algo que você o convencesse, é que eu queria abrir a internet, mas aí nós vamos perder tempo, mas se der tempo, eu queria abrir a internet, eu vi hoje, alguém já ouviu falar do Ariano Suassuna, é um grande escritor, lá de Pernambuco, já morreu, ele é da Academia Brasileira de Letras, um homem cultíssimo, mas fala com sotaque nordestino, sabe aqueles homens que você senta para escutar, eu quando tenho alguém com sabedoria, eu não gosto de falar nada, eu só sento e escuto, entenderam? O que que é uma inteligência? A inteligência, aí você teria que entrar no YouTube, procurar Ariano Suassuna, aí eu vou te falar o íconezinho, acho que são seis minutos, um, que eu quero que você ponha, ah, seis, acho que sabe, não sei, é, você põe a do, mas aí nós vamos ter que colocar ali, para não escutar os seis minutos, você vai colocar sobre a evolução, aí, então, ele é muito engraçado, porque ele é um homem cultíssimo, mas ele fala com sotaque nordestino, e ele fala, eu falo nós, não falo nós, mas quando eu vou escrever, eu escrevo nós, ele falou, mas são características da língua, que eu não gosto que escreva errado, para mostrar, porque o povo é ignorante, não, o português nós temos que escrever certo, porém, quando eu falo, eu ponho a colocação mesmo, o sotaque da minha terra, eu não falo Jesus, eu falo Jesus, mas não escrevo com I, entenderam? É muito culto, e são dois ícones que eu vi hoje, se a gente, é, conseguir pôr, então, quando alguém, tem sabedoria, você tem que ter argumento, a Bíblia diz que você tem que saber manejar, manejá-la, para pregar, porque se você for pregar, sem, base, você não convence, ah, mas quem convence é o Espírito Santo, eu sei, mas a ferramenta é você, então, quando você vai argumentar com alguém, é bom que você tenha base, entendeu? não, porque também, no que você argumenta, o sujeito escuta, e é muito legal, achou aí, não, é, tem som aí? Vamos ver, quantos minutos são, Cheza? Cinco minutos? Está bom, cinco minutos está bom, cinco minutos dá, vamos ver se vai, vamos ver se vai, argumento de um, escritor brasileiro, da academia, brasileira de letras, porque se eu falo, é o Zé Maneiro, deixa ele então, vai lá, não, sem som não dá, sem som não dá, mexe nesse fio aí, mexe no fio aí, a humanização do macaco pelo trabalho, volta, 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 um livro, de Engels, volta, o grande filósofo alemão, volta até o começo, aí, eu estava numa livraria no Recife, estava numa livraria, e peguei um livro de Engels, o grande filósofo alemão, o companheiro de Marx, e que é muito respeitado, mas o livro se chamava, a humanização do macaco pelo trabalho, na mesma hora, eu digo, esse homem, eu não leio mais nada dele, porque um homem que sustenta uma ideia dessa, olha, pode dar em dizer o que quiser, está certo? Pode dar em dizer o que quiser, mas eu não aceito, que a inteligência humana, tenha evoluído, a partir da inteligência do macaco, ou seja, de que bicho for, a diferença é grande demais, olha, eu para todo canto que for, eu carrego isso, eu vou mostrar para vocês, eu não vou dizer nem, a divina comédia, ou a nona sinfonia de Beethoven, a nona de Beethoven, para não humilhar os macacos, mas eu não vou nem dizer, mas, vocês vejam o seguinte, como eu disse a vocês, eu sou um sertaneiro, e eu sou um homem de inteligência, prática e cético, vocês estão ouvindo o que é isso? É um pegador de roupa, está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente não sabe o nome, do homem que inventou isso, mas ele é um gênio, repare, dois velacinhos de madeira, um ferrinho dobrado, um ferrinho dobrado aqui, de uma maneira engenhosa, danada, ele fica fechado, quando a gente aperta, ele abre, a gente solta, ele fecha, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, um macaco, pode trabalhar, que esse bilhão de anos, que ele não fala um negócio desse, está certo? Não faz, não faz não, na inteligência humana, na inteligência humana, tem uma centelha divina, que não tem bicho que cheia de pedra, está certo? E macaco, já nasce macaco, e gente, já nasce gente, isso é conversa de, pode vir a mãe do Papa, eu sou católico, pode vir a mãe do Papa, me dizer que, não foi, não é não, não é não, eu até posso aceitar, outra coisa, vocês já pensaram, devagar, nessa história que eles contam, da origem da vida, eles vivem penando, porque não explica a origem da vida, a ciência, é um pouco orgulhosa, ela tem um complexo, ela tem um complexo tão grande, porque não sabe criar a vida, nem sabe, nem saberá nunca, que ela chama, bebê de proveito, como se um menino, tivesse sido feito, não aproveita, é nada, é feito, do mesmo jeito dos outros, porque a história que eles contam, reparem, esse copo, é feito de moléculas, nós somos feitos de células, aí no começo, era tudo molécula, de repente, um grupo de moléculas, enlouqueceu, enlouqueceu, e virou, virou molécula, virou célula, aí as células começaram, a nadar, aí foram se juntando, de repente, disse, esse mundo está muito monoso, vamos virar uma parte macho e outra fêmea, foi, viraram uma parte macho, aí, foi fazendo isso, aí nasceu um peixe, aí o peixe tinha as nadadeiras, de repente, um grupo de peixe, bateu as nadadeiras de mar, virou passarinho, daí, até chegar a nona sinfonia, de Betona, é preciso mais fé, para acreditar nisso, do que na história de Adão e Eva, está certo, eu não vou atrás de conversa, não seja quem for, que mesmo dizer, ele vai ter um depoimento, aí, mas aí a gente não vai perder tempo, não é perder, seria ganhar tempo, sobre, com todo o respeito ao Cazuza, ele diz, ele diz, que morreu de forma, de forma, triste, e deteriorado, mas ele disse, uma música do Cazuza, que diz, todos os meus heróis, morreram de overdose, aí ele fala assim, o meu herói, morreu numa cruz, cercado de dois ladrões, então, eu estou falando de um homem filósofo, intelectual, um homem, foi da Academia Brasileira de Letras, um homem, mas, que é extraordinária a colocação, sobre cultura, ele está falando sobre cultura, mas, eu só pincelei, essas coisas, quando você vai falar, com grego, não hoje, naquela época, que eram metidos aqui, trouxeram a filosofia, tinha que ter argumento, entenderam ou não, então, Paulo vai com argumento, só que eles vão falar, que Paulo, é, quis dar uma, que Paulo, quis dar uma, hora, ele falou, eu não quis aparecer, nem nada, eu, simplesmente, fui colocando, intelectualmente, para vocês, mas, aí, tinha Apolo, que era outro, também, fantástico, e, e tinha Pedro, então, ali, então, ele vai ter que, provar, ele vai, na segunda carta, ele vai só dar testemunho, são poucas as coisas, que nós vamos ler, que ele vai falar, sobre que, eu sou com autoridade, eu sou apóstolo, porque, eles começaram a questionar, toda a autoridade dele, então, nesses 29 capítulos, que nós vamos passear hoje, só em alguns, eu quero que vocês entendam, o que que ele estava enfrentando, um povo que não cria em ressurreição, que vinha da filosofia, ele tinha que provar a ressurreição, um povo que não cria em dons, então, ele vai, então, em Coríntios, tem essas coisas extraordinárias, e, tem até, uma parte filosófica do amor, que ele fala no capítulo 13, é, vai, declinando ali, algo que, mostra o amor, não é, o amor tudo suporta, tudo crê, enfim, vai, é extraordinário, vamos começar então, vamos começar no capítulo 1, e, agora vocês vão se deleitando, tomando posse, crescendo, na graça e no conhecimento, está bom, naquilo que vocês concordam, vocês vão glorificando, então, ele escreve assim, no capítulo 1, dos versículos 17, a 25, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, ah, esse cara não batiza ninguém, ele falou, não é o meu ministério, gente, existe pregador para batizar, ele falou, o meu ministério é ensinar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo, se não faça vã, porque a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, quem pode glorificar? Entendam, que se ele está falando isso, é porque falaram, que o que ele pregava era louco, eles não conseguiram entender, não é, eles estão falando, eu não preguei, com sublimidade de palavras, é que eu preguei, vocês não entenderam, por quê? Porque o evangelho é uma loucura mesmo, o evangelho não tem nada de dois mais dois, são quatro, porque aí, não, o evangelho, ele é, ele tem base, a fé tem base, ele tem fundamento, mas a cruz de Cristo, é só se você tiver uma experiência com Deus, para que você possa, entrar dentro desse mover, quando você, eu falo uma palavra de Deus, quem é ovelha ouve, e a ovelha ouve, o Espírito Santo então, consegue romper a barreira, do impedimento, o Espírito da pessoa ressurge, e aí é uma comunhão espiritual, não é mais, uma comunhão física, mas é uma comunhão espiritual, e a partir desse momento, a palavra da pessoa muda, não fala mais, palavras torpes, não pradeja mais, é uma pessoa que muda o jeito, muda a maneira de falar, e você fala, mas o que aconteceu com você? É uma nova criatura em Cristo Jesus, então, versículo 19, porque está escrito, olha o que Deus falou, destruirei a sabedoria dos sábios, porque Paulo foi com sabedoria bíblica, e eles chamaram de loucura, então ele diz, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, eles queriam que Paulo pregasse filosofia, aniquilarei a inteligência dos inteligentes, Paulo falou coisas cultas, mas eles não entenderam, e diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? Você não escreve, não entende tudo? Onde está o inquiridor, deste século, aquele que avalia? Porventura, não tornou Deus louca, a sabedoria deste mundo? Está aí o Suassuna, o que o Suassuna está falando? Ah, esses cientistas estão falando, que tudo era molécula, e que de repente, essa molécula, por causa de um calor, de uma velocidade enorme, ela então, virou massa, porque o grande problema é, você falar, de onde veio a massa? Se nada, é nada, como é que surgiu a massa? E aí, da massa, houve uma grande explosão, e houve o universo, todo separadinho, em sistema solar e tudo mais, isso, é o que, vai se colocando, como se surgiu, do nada, sim, surgiu do nada, mas teve que ter, alguém que o criou, porque é perfeito, maravilhoso, mas como não quiseram, entendê-lo assim, Deus vai entregá-los, a loucura, e vai trazer um evangelho, que eles não vão conseguir entender, é o que Paulo está falando, entenderam? Aniquilar a lei, a inteligência dos inteligentes, versículo 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus, salvar os crentes, pela loucura da pregação, a pregação tem base, eu tenho que saber pregar, eu tenho que ter argumento, mas é louco, por que louco pastor? Porque o mundo não consegue, os meus tios falavam para o meu pai, você, eu já li a Bíblia duzentas vezes, eu não enxergo isso que você enxerga, entenderam ou não? vocês enxergam coisas, porque o Espírito Santo de Deus, revela, se o Espírito Santo de Deus, não revelar, não tem como, então para você entrar, nessa sabedoria de Deus, é uma loucura para nós, entenderam ou não? Então Paulo vem pregando, para eles é louco, mas para nós que somos salvos, é o, poder de Deus, quem pode glorificar? Versículo 22, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, imagina, loucura para os gregos, eu tenho que crer em um homem que morreu na cruz, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens, quem pode glorificar? Se é que eu posso ter autoridade, de falar a fraqueza de Deus, é que ele está colocando uma força de expressão, o mínimo de Deus, já é muito para nós, entenderam? Se Deus desce muito para nós aqui, a gente caia morto, ele tem que dar a conta gotas, o Espírito dele, ele vai dando a conta gotas, quando, eu não sei se você já teve experiência, mas quando a gente tem experiência com Deus, que você vai sentindo a presença de Deus, vai chegando um momento, que o seu coração vai querendo sair pela boca, e se Deus não para, você morre, entendeu? Você começa a querer gritar, você começa a querer pular, um chora, outro rir, outro rola no chão, o que é isso pastor? É, você já sentiu a presença de Deus para valer? Quando sua vontade é chorar, mas não é chorar de tristeza, não é chorar de contrito, de ser envolvido por esse Deus maravilhoso, entendeu? Digo obrigado Jesus. Capítulo 2, versículos 6 em diante, todavia falamos sabedoria entre perfeitos, a Bíblia te chama de perfeito, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculto e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes, filósofos deste mundo conheceu, porque se conhecesse, jamais crucificariam o Senhor da glória, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, é melhor você glorificar em igreja, as coisas que você não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aquele que o ama, ah, pelo amor de Deus, glorifica Deus aí, esse Deus, esse Deus é maravilhoso, versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor, para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, receba a igreja, neste dia hoje, que dia é do mês? dia 30 de julho, receba a mente de Cristo aí, receba a sabedoria de Deus, receba o direcionamento dEle, a percepção dEle, em nome de Jesus Cristo, digo obrigado Senhor, versículo 22 do capítulo 3, diz assim, gente, seja Paulo, acho que eu vou ler até, quer ver? olha o que estava acontecendo, diz assim, versículo 3 do capítulo 3, porque ainda sois carnais, aventro entre vós inveja, contenda, disceição, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? porquê dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não são os carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros, pelos quais crentes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso gente, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, ponto, glorifica a Deus aí, versículo 7 do capítulo 4, porque quem te diferencia, que tens tu, que não tenhas recebido, e se o recebeste, porquê te glorias, como se não houvesse recebido, porquê você está pensando que você é muito, porquê você está pensando que você é mais, tudo o que você tem, quem deu foi Deus, se reconhece, levanta as mãos, diga obrigado Senhor, pela minha vida, pela minha história, uns puderam estudar, outros não, uns puderam se aprofundar, outros mais simples, mas quem que diferencia, quem que, é Deus velho, para mim, se eu não tive muito oportunidade de estudar, e o outro teve, o que importa é que Deus é comigo, Deus me abençoa, Deus me esclarece, pode ser que o sujeito, não conheça pão, mas ele vai aceitar Jesus, como a mandioca, entenderam ou não, eu posso pregar para índio, eu fui pregar, numa cidade que eu posei, lá no Acre, em Rio Branco, na capital, e depois, ainda peguei, quatro horas de carro, nos buracão, lá passava, tudo por uma aldeia de índio, lá, tudo escutando o voz da verdade, depois peguei a moto deles, lá, fui para o meio do mato, com eles lá, todas as congregações, lá no meio do mato, e tudo, conhece Jesus Cristo, os índios, não é extraordinário? Como também tem os intelectuais, tem os teólogos, porque o Evangelho de Jesus Cristo, é a multiforme graça de Deus, porque o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Então, não é por poder, humano, mas o poder de Deus, mas é evidente, que quando eu conversei com o médico, que é o infectologista, o maior infectologista da América Latina, e do mundo, quando você começa a ter argumento, ele para para te ouvir, quando você escuta um homem com um argumento, para os que precisam de argumento, Deus também usa, entenderam ou não? Não é só de uma maneira, vamos pregar, só nós vai, nós vem, não, o Evangelho é multiforme, vai ter a maneira de pregar para príncipe, e vai ter a maneira de pregar para índio, mas o Evangelho é um só, entenderam ou não? Vamos para a bênção, capítulo 5, geralmente se ouve, que há entre vós, fornicação, olha o que tinha na igreja, fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, que há o sujeito que abuse da mulher do seu pai, você imagina que, naquela época tinha, não era a mãe dele, era uma segunda mulher, ele falou assim, vocês estão pensando o quê? Vocês estão inchados, vocês nem ao mesmo se entristecem, por não ter sido dentre vós tirado, não tem ação do pastor, para ter consequência, por isso que uma igreja, quando tem algo, o pastor tem que colocar uma consequência, ah pastor, mas o senhor vai vilipendiar a pessoa? se o pastor não coloca, Deus coloca, o que o pastor prefere? Prefiro eu, antes que Deus pegue, entenderam ou não? Então, quando a gente percebe, que Deus pode pegar, o pastor fala, deixa que eu pego, antes que Deus, porque aí Deus fala, não, o pastor tomou atitude, então, toda coisa tem que ter uma consequência, porque aí você põe a consequência, e aí então, aquilo, passa a ter didática, então ele falou, vocês não estão nem falando nada, o sujeito está tendo relação, com a mulher do pai dele, e vocês estão deixando normal, porque vocês vieram de uma cultura, e isso é normal, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, olha o que ele determinou, como se estivesse presente, que o sujeito que fez isso aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha o que Paulo fala, junto, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito dele, seja salvo, no dia do Senhor Jesus, é fácil ser pastor? É não, olha o que ele falou, eu entrego para Satanás destruir o corpo, vai ter consequência, porque o pecado tem salário, o dom de Deus é gratuito, mas o pecado tem que pagar, não pense que a pessoa vem para Jesus, depois vai para o mundo, por exemplo, e fala assim, ah, não quero mais Jesus, como eu vi pessoas, que foram batizadas com o Espírito Santo, depois falam, ah, isso aí era tudo besteira, isso aí era coisa de emoção, mas você não aceitou Jesus? Eu vi uma atriz, falando outro dia na televisão, não é nada, aquilo lá, não existe nada disso, mas e o nome de Jesus? Não, o nome de Jesus é, mas você não era crente meu? Não, era, mas agora eu tenho a intelectualidade, eu estudei no seu cabalá, e bababá, e são coisas, que tem consequência, eu caí num erro, caí num erro, qualquer um pode cair, você pede perdão, levanta e tudo mais, cair da fé, a partir do momento, que você conheceu Jesus, não tem volta, se voltar, não tem jeito, conheceu Jesus, é até o final, você pode cair, levar tropicão, e ter seus problemas individuais, e seus problemas pessoais, todo mundo tem problema pessoal, todo mundo aqui luta, verdade ou não? Eu vou falar, eu não, todo mundo, tem luta pessoal, sabe onde tem que mudar, sabe onde tem que lutar, eu estou falando a verdade? Teca, então, tinha um personagem que falava, é verdade Teca, então, é verdade, todos nós temos que lutar, temos nossos desafios pessoais, Deus sabe, e nem está te culpando, agora, quando você, não quer mais saber do Senhor Jesus, e renega a fé, aí ele falou, o sujeito está em desobediência, e não toma uma atitude, vocês não tomam uma atitude, pois eu de longe, que fui fundador da igreja, já entreguei o sujeito para Satanás destruir o corpo, mas ele vai ser salvo, então veja, ele preferiu, colocar a consequência, e a pessoa ter a vida eterna, do que ele se omitir, e deixar o cara ir para o inferno, entenderam ou não? Isso é o Evangelho gente, capítulo 6, versículos 2 e 3, dizem, não sabeis vós que os santos, hão de julgar o mundo, quem é santificado pelo Santo Jesus aqui? Eu vou ler de novo, para você ter consciência, de quem você é, diz que vocês, vão julgar o mundo, não sabeis vós que os santos, são de julgar o mundo, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos, de julgar as coisas mínimas, o que é errado, é errado gente, toma uma atitude, chuta fora, não sabeis vós, que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, gente, se coloque, se coloque, mostre a tua opinião, sabe o que é para um escritor da academia brasileira de letra, falar sobre o Cazuza, ele corre um risco tremendo, porque, ai Cazuza, você sabe do que Cazuza morreu? ai você fala assim, mas por que que ele pegou essa maldita doença? você sabe qual era o tipo de vida? ai, e por que o Cazuza? ai ele se coloca, é muito interessante, pois se você quiser ver, ele vai falar sobre cultura, e ele vai falar várias coisas, eu não vou dizer aqui, que eu estou na internet, e a pessoa é amiga da gente ainda, mas ele cita um conjunto, e diz que esse conjunto, o escritor do jornal, diz que é o retrato da cultura brasileira, e a música diz assim, se você quer me conquistar, tem que suar, se você quer me conquistar, tem que balançar, oh, 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 ele falou, isso ai é a cultura brasileira, e ele ficou indignado, entendeu? e ai ele ficou muito indignado, ele falou, meu Deus do céu, eu vou pegar esse escritor qualquer dia, e mostrar que a cultura brasileira, mas o sujeito se colocar, dizendo, que o herói dele, morreu numa cruz, cercado de dois ladrões, é meu, pense, pense, tem que se colocar, qual é a tua fé? o que você crê? não aceito, e ponto final, sou crente de Jesus, ah, você é retrógrado, você é quadrado, sou quadrado, retrógrado, mas eu creio, porque eu tive uma experiência real, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou dentro dessa loucura ai, digo obrigado Jesus, versículo 9, do capítulo 6, não sabeis, que os injustos, não hão de herdar o reino de Deus, não errei, agora vai igreja, se tiver alguma coisa ai, que você faz, para hoje, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus, e é o que alguns, tem sido, dentro da igreja, mas, havês sido lavados gente, havês sido santificados, havês sido justificados, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus, é hoje, é noite de mudança, e ponto final, e ele diz no 12, você vai glorificar, todas as coisas, me são lícitas, não pode beber pastor, mas nem todas as coisas, convém, todas as coisas, me são lícitas, mas eu não me deixarei, dominar por nenhuma, quem pode glorificar a Deus? versículos 15 a 20, vamos para a benção, estão recebendo? essa palavra tem que ir modificando vocês, essa palavra tem que ir, fazendo vivificar, o teu querer, falta pouco para Jesus voltar, falta pouco, e o conhecimento hoje aumentou, antigamente, se você queria saber alguma coisa, eu tinha que ir, sei lá, pesquisar na biblioteca, hoje você tem, o sujeito fala, você tem tal doença, você vai lá pesquisa, vê o que ela é, qual o remédio que toma, como é que toma, verdade ou não? hoje conhecimento, quer dizer, hoje proliferou, a informação, então hoje, está tudo assim, meio confuso, mas nós vamos continuar, nós vamos continuar, naquele mesmo cerne, naquele mesmo ideal, naquele mesmo foco, o mundo borbulhando, e nós indo lá no foco, esquecendo-me das coisas, que para trás ficam, prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, e vou chegar, em nome de Jesus Cristo, versículos 15, em diante, do capítulo 6, não sabeis, vós, que os vossos corpos, são membros de Cristo, quem pode glorificar? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falosei, membros de uma meretriz? Não, por certo, ou não sabeis, que o que a junta com a meretriz, olha como o pecado, de fazer corpo, ou adulterando, ou sendo solteiro, com uma meretriz, ou com qualquer pessoa, sem ser casado, não sabeis, que o que se a junta com a meretriz, faz um corpo com ela, porque serão, uma só carne, é pior o pecado, mas o que se a junta com o Senhor, é o mesmo Espírito, fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete, mentira, roubar, é fora do corpo, porque, ali eles se a juntavam com a prostituta mesmo, é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo, ou não sabeis, que o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, não vão glorificar não, eu vou ler de novo, e você glorifica, ou não sabeis, que o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e você não é de você mesmo, Deus é dono de você, porque fortes, comprados por bom preço, glorificar e pôs a Deus, no vosso corpo, no vosso Espírito, os quais, tem dono, pertencem a Deus, agora vem essa, os casais fiquem de pé, os casais, os casais, os casais estão de pé, olha para mim, confie em mim, eu estou lendo a Bíblia, o marido, pague a mulher, a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher é o marido, certo? um fala para o outro assim, viu bem, vira e fala, viu bem, quer dizer, você está falando viu bem, e o outro fala viu bem, os dois precisam falar viu bem, agora, entendam mulheres, a mulher não tem poder, sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido, pastor machista, não, calma, eu terminei o versículo, também da mesma maneira, o marido não tem poder, sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher, e diz assim, três palavrinhas, não, vos, defraudez, senta, pergunto, o que é isso pastor? você não é dono do teu corpo, homem e mulher, você não é dona do teu corpo, portanto, o que tem que ter no relacionamento? Primeiro, a palavra amor, repete amor, segundo, tem que ter paixão, se não tiver paixão, fica só amor, amor, amor é lúdico e é eterno, e é lindo, mas é legal que você tenha paixão, mas, pastor, isso envolve o quê? Sexo não é uma coisa, que, sem ele não se vive, não, vai chegar um momento, que já não vai ter mais relação sexual, e continua amando, mas, enquanto, um dos cônjuges, tem, desejo, e você, não cumpre a tua parte, está escrito, Deus, não, vai escutar, um pingo da tua oração, estão me entendendo? Isso chama-se, defraudar, o que que é pastor? quando um dos cônjuges, tem necessidade, e a mulher, ou o marido, não cumpre, entenderam? Ah, tem mulher que, qual é o problema, como se isso fosse pecado, não é pecado, quem inventou, foi Deus, quem que instituiu, Deus, e quando o marido, não vê a necessidade da mulher, é um brutamonte, é um cavalo, é um idiota, a mulher é um outro ser, a mulher precisa de carimbo, a mulher precisa de compreensão, e a mulher precisa ser ouvida, a mulher precisa ser ouvida, você vai ter que despender um tempo, para ouvir a mulher, ela é um ser, que tem um sexto sentido, e ela fala mesmo, é comum, que a mulher fale, não mulher rinchosa, não estou falando de uma mulher rinchosa, que a Bíblia chama de igual, uma torneira, que fica a gota, plim, 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 fica a noite inteira, escutando uma gota, você fica louca, mas estou falando, fica louco, mas eu digo, hoje o mundo mudou, mas a mulher tem que ser ouvida, e o marido muitas vezes, não quer ouvir, porque ele se acha o grego, o conhecedor, o suprassumo da inteligência, então, quando, uma mulher, o que ele está falando aqui, você não é dona do teu corpo, se o teu marido tem necessidade, vai ter que ceder, é, mas eu não estou com vontade, o problema é teu, a mulher, vai ter o prazer, de o marido ter o prazer, entenderam ou não? se não entenderam, é a Bíblia, não estou dando aula para, eu vou ter um, eu vou separar um dia, para dar aula para casais de novo, mas a mulher, vê que o marido tem a necessidade, e não cede, ah, estou com dor de cabeça, se você está com dor de cabeça, o marido vai compreender, amor, não estou bem, então, o marido que se preza, não, também não, não é o fim do mundo, não quero também, deixa você melhorar, agora, existem, coisas que, vocês sabem que acontecem no casamento, que um, está virado para cá, o olho está aberto, mas entre o cônjuge, ele faz assim, é mentira? Então, o relacionamento, vocês fazem um corpo, independente de prazer, porque óbvio, evidente, que um homem, na sua naturalidade, terá sempre prazer, o homem não tem problema algum, para a mulher tem, é outro ser, é outra forma, mas para o homem não, e, então, nem a mulher é dona do seu corpo, ele está falando, nem o homem é dona do corpo, vocês tem que se preocupar, por exemplo, tem que procurar, é óbvio que a mulher vai desconfiar, se o marido não procura, então a mulher vai ter duas opções, ou o marido tem uma por fora, ou ele já não, não me ama mais, porque geralmente, quem procura é o homem, geralmente, agora, se a mulher também tem o desejo, que o marido, o marido tem o desejo, qual é o problema de procurar? Só dá as dicas ali, será que eu vou ter que ensinar isso? Não é possível, não é possível, então ele está falando sobre, não defraudez, ou seja, a, ou ele vai falar aqui, em outras palavras, que o homem tem o líquido, e a gente já viu papo de mulher, falando mal do marido, você quer ver mulher, falar mal do marido, é só você ir em cabeleireiro, meu marido, pensa que arroz e beijão, uma falou, não é assim não, você quer que ele busque no mundo? agora, o homem tem que ser inteligente, não é assim, é um, entendeu? tem homem, tinha um homem, que nós somos recriminados na igreja, que ele parecia, irmãos, perdoa a palavra, nem vou falar, eu ia falar, parecia um, Deus me livre, meu, a mulher também não é assim, o sujeito era um, desesperado, tudo com equilíbrio, ceder, não é pecado, do meu marido, ou, é minha esposa, então, ele vai dar a entender, que vão falar, que o líquido do homem, é, como se fosse uma coisa, imunda, e o líquido que o homem solta, que é a semente, são teus filhos, você está chamando teus filhos, de imundo, então, é de uma, e Paulo, nem estava com mulher nenhuma, mas, ele estava vendo, o que estava acontecendo, com a igreja, de Corinto, os caras, iam com o prostituto, não cumpriu o papel, a mulher, não cumpriu o papel, e o homem, não cumpriu o papel, no lar, isso que estava, dentro da igreja, será que está acontecendo, eu acho que não, então, se preocupem, homens, porque, às vezes, você fala assim, não, minha mulher, não tem necessidade, quem falou para você, que não tem, só tem esse carinho, com um beijinho no pescoço, uma flor, um telefonema, aí chega um momento, que isso, nem é tão importante, vai chegar, um tempo, que você fala, poxa, passei uma vida legal, com a minha esposa, neste aspecto, hoje, já estamos noutra, mas, quando chegar o momento, tudo tem seu tempo, agora, precisa ver, se tem necessidade, ou não, Jesus, chega, de falar desse assunto, se você não obedecer, está escrito aqui, suas orações, não serão ouvidas, você tem que se preocupar, com isso, saber, que sua mulher, é feliz, saber, se seu marido, é feliz, nesta parte, não, você é muito bruto, ah, então, me ensina aí, onde que eu estou errando, ah, você, é, enfim, demonstra que não quer, para a mulher, eu falo, não, talvez, eu não vou ter o mesmo prazer, que você, mas, teria o prazer, de você, ter prazer em mim, está ótimo, entenderam ou não? Então, silêncio na igreja, versículo 5, não vos defraudeis, um ao outro, a não ser, para o consentimento mútuo, se um não quer, os dois tem que brigar, entenderam o que eu falei? E o consentimento mútuo, é por um tempinho só, você vai aplicar, eu estou em campanha de oração, está bom, vou deixar, mas só se for mútuo, está bom? Versículo 10, Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não aparte do marido, se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido, não deixe a mulher, mas aos outros, digo eu, não o Senhor, coisa minha, disse Paulo, se algum irmão, tem mulher descrente, ela consente, habitar com ele, não deixe, mas é descrente, é daí, você santifica ela, vai, aí a mulher, se converte, o marido não é crente, ela fala, então eu não vou nem, ter contato, não, aí que você vai ter mais contato ainda, porque cada vez que você tiver contato, você santifica ele, entenderam ou não? Chega gente, já falei demais, chega, quem quiser, depois dou uma aula lá, não precisa dar aula não, que vocês sabem bem, do que eu estou falando, toma um banhinho, o cara vai com uma cueca rasgada, dorme que nem um mulambo, como é que vai ter atração? A mulher quer que o marido, põe uma roupinha lá para você ver se ele não vai, não, vai com aquele pijamão, tudo, põe cheirosinho, tudo certinho, você vem ver, eu tenho autoridade hein gente, eu tenho 38 anos de casado, mais 3 de convivência, nos 3 de convivência eu não tinha relacionamento, foi 2 de noivado e 1 de namoro, mas 38 de casado gente, e aqui é libanês meu, e ali é uma italiana, o fogo pega, mas estou brincando, mas é tudo com equilíbrio, hoje é óbvio que eu sou, hoje tenho 59 anos, é outra coisa, a vida é outra, a gente já não, é tudo normal hoje, mas, imagina, casei com 20 para 21, ela 17 para 18, meu filho, eu, graças a Deus, sou muito feliz, e qual é o pecado? Agora, entendeu, os homens não pensam meu, não pensam, é aquele cuecão, cirou lá feio, fedido, não toma banho, tratou mal a mulher o dia inteiro, depois vai para cima, como que se a mulher fosse, gente, não tem jeito, não tem jeito, mesma coisa a mulher, então, conversa, pelo amor de Deus, olha, eu tenho necessidade, vocês pensam, hoje, é um negócio grave, isso, eu tenho necessidade, amor, eu vou te satisfazer, dentro, do que é lícito, não pode atender a tudo, que o homem quer, que o homem é meio louco, então, dentro do que é lícito, o homem não tem noção, é meio bicho, então, dentro do que é lícito, desde que haja comum, acordo dos dois, não há pecado, dentro do casamento, entendeu, não há pecado, você pode, fazer, o que você, for bom, para os dois, está bom, querem mais, chega, capítulo 9, outros não querem, nem que eu fale, porque está doendo, pastor, para, 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 para o outro assunto, então, cumpre o teu papel, eu falei, e Deus vai cumprir, se você não chegar, com a tua esposa, e conversar hoje, Deus não vai escutar, as tuas orações, tá, versículos 24 a 27, do capítulo 9, o que vocês estão rindo? Armaílda é fogo, fala Armaílda, você que tem experiência, aí, e é uma mulher forte, ela é forte nesse aspecto, sofreu, agora não, mas, não, eu, 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 eu já escutei tua história, é, é fácil, não é fácil, é fácil, não é nem pelo sexo, gente, é companheirismo, entendeu, é companheirismo, é óbvio que vai chegar ao sexo, mas, é companheirismo, quer dizer, como que viram para o lado, não, pelo amor de Deus, aí, como é que vai ter alguma coisa, se tem chulé, agora, eu pergunto, existe produto para chulé, gente? Não dá, cara, não dá, o cara sabe que tem chulé, não compra um produtozinho, para o chulé, não dá, capítulo 9, versículos 24 a 27, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, ele está falando assim, eu quero que vocês se esforce, como se vocês fossem ganhar o prêmio, digo obrigado Jesus, olha gente, no capítulo 12, tem sobre os dons, isso é importante, porque cada um de vocês, vai ter que ter um dom aí, ele diz assim, acerca dos dons espirituais, não sejais ignorantes, quer dizer, sem conhecimento, vocês antes eram gentios, ia para trás de ídolo, e essas coisas aí, vocês vão ter que compreender, ninguém fala pelo Espírito de Deus, que Jesus é anátima, que Jesus é maldito, jamais, ninguém pode dizer, que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo, quem pode dizer, Jesus é o Senhor aqui hoje? É pelo Espírito Santo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito, é dada a cada um, para o que for útil, não queira fazer uma coisa, que Deus não quer te entregar, porque não é útil, não é o teu papel, entenderam ou não? ah, mas eu queria isso, mas Deus vai te dar aquilo para o que for útil, onde você está, aonde você vive, entenderam ou não? porque há um pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, diga sabedoria, há outro a ciência, diga ciência, há outro a fé, diga fé, viu, tem dom de fé, tem gente que tem mais, há outro de curar, curar, diga curar, há outro, operação de maravilhas, diga maravilhas, há outro profecia, diga profecia, há outro discernir os Espíritos, diga discernir, há outro variedade de línguas, diga variedade, e há outro interpretação de línguas, diga interpretação, bonito ou não? você vai ter o seu dom, pronto, para o que for útil, que Deus te use, viu, esse é o meu desejo, em nome de Jesus Cristo, que vocês sejam muito, mas muito, muito usados por Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor, mas um só, é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente, a cada um, como ele quer, digam, eu recebo, em nome de Jesus, eu quero ler o versículo 12, 13 e 14, para argumentar uma ideia, e corroborar com uma parte teológica, porque assim como o corpo é um, repito, o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim, é Cristo também, diz que ele é a cabeça, você é o corpo, pois todos nós, fomos batizados, em um Espírito, formando o que igreja? um corpo, quer judeus gregos, quer servos livres, todos temos bebido, de um Espírito, porque também, o corpo não é, só um membro, mas muitos membros, olha para mim, no capítulo 12 de Apocalipse, fala sobre uma mulher, e essa mulher, é uma, analogia, do corpo, da noiva, do Senhor, onde começou esse corpo? tem judeu, grego, entenderam ou não? toda a história, dessa noiva, começa em Adão, e vem vindo, e passa pelos, profetas, pelos patriarcas, passa pelo povo de Israel, passa por Paulo, Pedro, e passa, enfim, pelo, por todo o corpo, da igreja do Senhor, que vem até hoje, nós estamos dentro desse corpo, então aquela mulher, de Apocalipse, é todo o corpo, que representa a igreja, do Senhor, entenderam? porque as pessoas, olham lá, a mulher de Apocalipse, que gerou, o filho, que gerou esse corpo de Deus, falam, mas que mulher é essa? a igreja católica, diz que é Maria, a mulher, é toda essa estrutura, quando ouve a palavra, para Eva, a tua semente, vai fazer guerra, a semente da serpente, e de ti, vai nascer aquele, que vai pisar a cabeça, da serpente, portanto, toda a história, desde Adão, até nós, gerou o Senhor Jesus, entenderam ou não? faz parte o grego, o judeu, nós fazemos parte, desse corpo, que lá em Efésios, está escrito, que ele é a cabeça, e nós somos o corpo, entenderam ou não? ele diz que o corpo, é que pisa a cabeça da serpente, somos nós, entenderam? então, ele está dizendo aqui, que toda a estrutura, da história, da igreja, desde Adão, é que faz parte do corpo, do Senhor Jesus Cristo, você e eu também, diga obrigado Jesus, estou indo igreja, o outro, são poucas coisas, versículo 45, do capítulo 15, estamos no penúltimo capítulo, 16, não vou falar nada, versículo 45, do capítulo 15, assim, está também escrito, o primeiro homem Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante, amém? quem é o último Adão? não, mas quem ele é? G? ó, o primeiro Adão, Deus criou do pó da terra, o segundo que ele criou, foi da semente dele, dentro de Maria, então, ele falou, aquele foi o primeiro, esse é o último, que ele vai chamar de segundo também, é o último, ele criou um do pó da terra, depois criou um próprio corpo dele, no meio de Maria, então, eu vou perguntar de novo, o primeiro Adão, Adão, e o último Adão, qual é o nome dele? bem alto, então, ele diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem Adão, foi feito alma vivente, o último, que foi criado lá por Deus, no ventre de Maria, espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, se não é o animal, depois, veio o espiritual, o primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem, é senhor do céu, quem pode glorificar? Diga obrigado Jesus, agora vamos aqui, capítulo 15, capítulo 15, diz assim, versículo 51 em diante, eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, quem pode glorificar? no momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível, que apodrece na terra, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal, se revista da imortalidade, quem pode glorificar? e quando isso que é corruptível, se revistir da incorruptibilidade, nunca mais vai envelhecer, e isso que é mortal, se revistir da imortalidade, então cumprir-se a palavra, que está escrita, tragada, foi a morte na vitória, quem pode glorificar? e nós vamos gritar assim, onde está a morte, a tua força? onde está o inferno, a tua vitória? ora, o aguilhão, a força da morte, é o pecado, nós estamos com o pecado nesse corpo, e a força do pecado, é a lei que nos condena, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, portando meus armados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, da obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é vão, vocês estão indo para a vida eterna, alguma coisinha só, de 2 Coríntios, e eu termino, bom, ele acaba essa carta, vai ter os que aceitam, vai ter os que condenam, vai ter os que vão falar, que ele quer dar uma de bom, vão os que indicar, ele vai escrever uma segunda, logo, quase um ano depois, no capítulo 1, ele diz assim, versículos 18, antes como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco, não foi sim e não, eu não fui dúbio não, eu sempre falei a verdade, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, foi sim e não, mas nele, houve sim, foi sim e não, mas nele houve sim, desculpe, não foi sim não, uma hora eu falo uma coisa, outra hora, mas sempre foi sim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, eu vou ler de novo, vocês não estão entendendo, todas as promessas, de Deus, são sim, vocês vão receber, vocês vão vivenciar, vocês estão indo para a vida eterna, vocês tem a bênção física, vai glorificando a Deus aí, vou ler de novo, 20, todas quantas promessas, há de Deus, são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus, e por nós, mas o que nos confirma convosco, é o que nos ungiu, e quem nos ungiu, é Deus, eu estou falando em causa própria, eu também, quem confirma que eu tenho autoridade sobre vocês, é Deus, não dá para eu provar, o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito em nossos corações, está bom, invoco porém a Deus, igual eu, Paulo falou, eu também estou falando, por testemunha sobre minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora indo a ir, ele está falando, não que tenhamos domínio, sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores, da vossa alegria, porque pela fé, é que vocês estão de pé, pelo aquilo que a gente tem pregado, ele está falando, eu convoco Deus, para ser minha testemunha, que eu tenho autoridade, para pregar sobre a vida de vocês, quem pode glorificar? diga obrigado Jesus, pelo pastor, de nada, falou baixinho o pastor, obrigado Jesus, não, agora não adianta mais, já foi, eu falei, obrigado Jesus, obrigado Jesus, quando eu falei pelo pastor, vocês pensavam o que eu falava, pelas bênçãos, aí, pelo pastor, estou brincando, vocês me amam, versículo 14 a 17, do capítulo 2, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, ó, eu vou ler de novo, cada palavra de fé, gente, toma posse, o que quer dizer isso pastor? que a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, sempre nos faz triunfar, não tem nenhuma palavra, que fala que a gente vai ser derrotado, não tem, ó, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam, e também nos que se perdem, para os que se salvam, é para os que se perdem, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus, é verdade isso aí igreja? Glorifica então, capítulo 4, é para vocês tomarem posse, estou terminando gente, eu não vou, isso aqui só tem 13 capítulos, eu vou ler só alguns versículos, versículo 16 a 18, por isso não desfalecemos, glorifica aí, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que eu for para o caixão, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós, peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque que se vê são temporais, mas a que você não está vendo, é eterna, diga obrigado Jesus, versículo 17, do capítulo 5, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, que conta a historinha, que estava o filho, formou o pai, eu vou lá agora pai, deixa que eu vou, não sei onde que eles leram essa história aí, eles realmente acreditam, que tem três deuses no céu, e que um conversa com o outro, tem gente que faz assim, eu faço um, a Bíblia diz que Deus é um, a mitologia grega, fala que tem uma família de deuses lá, um fala com o outro, e como o catolicismo diz que, e impôs, que no céu tem um velho, um moço, uma poma, Maria, Antônio, Santa Rita de Cá, todos os intercessores lá, um grupo de pessoas lá, então assim cresceram, daí vieram os cristãos, e cresceram com essa coisa, que no céu tem uma família de deuses, e que um conversa com o outro, e que um é mais que o outro, e aí meu, tem versículo que pode confundir, é, mas Jesus orava ao pai, e aí vem as coisas, as mesmas coisas de sempre, eu prego o evangelho, ninguém aqui é obrigado não, deixa o Espírito Santo revelar para vocês, tá bom? Mas viu, no céu não tem deuses não, tem um Deus só, e intelectualmente, filosoficamente, vem argumentar comigo, o sujeito vai falar de Deus, Deus é infinito, se você for a um trilhão de quilômetros, ele está lá, se você for no fundo da terra, agora ele está, se você quer na China, ele está, ele é onipresente, ele é Espírito, ele é invisível, ou seja, ele é onipresente, onipotente, onisciente, está em todo lugar, como é que você fala que é um velho no céu, Jesus? Você vai chegar no céu e vai ver quem lá? Três tronos? Tem um velho barbudo lá, coitado, o cabelo ficou branco, enrugou, e do lado tem um moço, e tem uma pomba voando, pelo amor de Deus, aí você fala, não, Deus é Espírito e invisível, está em todo lugar, é óbvio, isso é intelectual, só raciocinar, ou Deus não está regendo, o buraco negro lá, as outras galáxias, ele é Espírito e invisível, está em todo lugar, na luz inacessível, e a Bíblia diz que Jesus é o visível, do Deus invisível, mas quando esteve na terra, ele esteve como filho, evidente, foi criado no ventre de uma mulher, foi chamado filho, mas morreu o cordeiro, ressuscitou o leão, agora tem um trono, João viu um trono no céu, quem que estava sentado, Jesus, eu não entendo gente, quer crer, para mim, crer em três, quatro, vai para o céu, quando chegar lá, eu falei, o que você vai ver no céu, falei para o sujeito, ele falou, vou ver uma luz, ah é, então está bom, chegando lá, eu quero que você me mostre isso aí, você vai chegar lá, você vai ver Jesus, que é o que está escrito, mas, vamos na bênção, isso aí, não é para salvação, isso é para crescimento, está bom, digo obrigado Jesus, versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, consigo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós, a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, grite assim, eu, sou, embaixador, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus, digo obrigado Jesus, oh coisa linda, capítulo 9, versículos 8 a 11, depois só tem um finalzinho, glorifique a igreja, e Deus é poderoso, para nos tornar abundantemente, em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundência, em toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça, permanece para sempre, ora, aquele que dá a semente, isso é palavra profética, pelo amor de Deus, se você não der um grito, eu vou profetizar, ora, aquele que dá a semente, quem te dá a semente, é Deus, não, não, não olha na Bíblia, não olha para mim, Deus vai te dar a semente, Deus vai te dar a semente, Deus vai te dar o start, Deus vai te dar o início, Deus vai te dar a condição, de iniciar, aquele que dá a semente, ao que semeia, e pão para comer também, multiplicará, a vossa sementeira, e aumentará, os frutos, da vossa justiça, para que em tudo, enriqueçais, para toda a beneficência, a qual, faz que por nós, se dêem, graças a Deus, você vai dar graças a Deus, porque ele vai multiplicar, a sementeira, quem pode glorificar? Capítulo 10, versículo 3 a 5, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, eu, profetizo, em nome de Jesus, que as fortalezas, que estão impedindo, a tua bênção, estão sendo destruídas hoje, agora, em o nome de Jesus Cristo, destruindo os conselhos, toda altivez, que se levanta, contra o conhecimento, de Deus, e levando cativo, todo o entendimento, a obediência a Cristo, glorifica a Deus, a igreja, fique de pé, fique de pé, diga agora, diga completa, é benção, vocês tem que mudar gente, cada culto, a gente vai aperfeiçoando, Deus dá uma batidinha aqui, dá outra, porque a gente argila, na mão dele, aquele vaso de argila, de barro, ele vai moldando, ele já te moldou, mais um pouquinho hoje, mas tem que obedecer, não é entrar aqui, sair aqui, não sejam, só ouvintes, diz a palavra, mas, tem que ser crente, tem que praticar, tem que crer, diz assim, eu leio, vai, vocês leem em casa, vai, a minha graça, te basta, glorifica mais, a minha graça, te basta, porque o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei, nas minhas fraquezas, para que em mim, habite o poder de Cristo, eu mesmo não tem como, mas Deus, tem poder em mim, pelo que sinto fazer, das injúrias, fraqueza, necessidade, perseguição, angústia, por amor de Cristo, porque, quando estou fraco, ah, aí, é que eu viro, um leão, está tudo contra mim, agora você vai ver, quem é o servão de Deus, aqui, quando estou fraco, aí, que eu sou forte, meu filho, porquê? porque eu vou confiar em Deus, confia em Deus, aí, aí vem o último versículo, que muitas igrejas adotam, como a bênção apostólica, e tem igreja, gente, que você não pronunciar, a bênção apostólica, diz que você sai, sem a bênção do culto, também não sei onde, eles viram isso, mas é até legal, a bênção apostólica, mas dizer, que isso foi uma regra deixada, não tem na Bíblia, mas é bonito, diz o amor de Deus, a graça do filho, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, acho lindo, mas é um final de carta, que Paulo deixou, mas não deixou isso, olha, isso é uma lei, mas é, tem essa regra, eu acho bonito, mas não como lei, se não receber a bênção apostólica, não recebe bênção, onde já se viu, aí ele diz assim, saudai-vos uns aos outros, com o ósculo santo, então a maioria das igrejas, dão a bênção apostólica, mas não saúda com o ósculo santo, o que que é o ósculo santo? Olha o beijo, dá um beijo no outro aí, é santo, diz que é santo, ah, o marido da mulher, não é isso não, o sujeito você não conhece, é ósculo santo, ou é o que? A mulher também, uai, se tiver malícia na igreja, vamos embora, estamos no lugar errado, então, não é só a bênção apostólica, saudai-vos com o ósculo santo, certo? Aí ele diz, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, amém, então eles falam, o amor de Deus, o nosso pai, que a graça de Jesus Cristo, o Cristo, a graça do Senhor Jesus, o Cristo, e as doces consolações, do Espírito Santo, seja com todos vós, de agora e para sempre, todos dizem, pronto, terminei com a bênção apostólica, vão para casa, cheios do Espírito Santo, sabedores, que vocês estão saindo daqui, mudados, para a bênção, eu quero que Deus escute as orações, hein gente, abraços aos outros, está terminado, olha, então, a partir de quinta, é campanha, escatologia, domingo, santa ceia, vão para a bênção, abraços aos outros, está terminado. E aí, a partir de quinta, yasal, a partir de quinta, a partir de quinta, santa ceia, a partir de quinta,